Galera, esse aqui é o aplicativo Kawaii, vocês baixem pelo Google Play pra começar a ganhar dinheiro. Vou estar deixando meu código aqui e na descrição desse vídeo também vai estar o código que vocês colarem e copiarem pra começar a ganhar dinheiro. Basta só assistirem os vídeos, gente, muito fácil de ganhar dinheiro. Só assistir vídeo todos os dias que você já começa a estar ganhando dinheiro. Muito fácil, gente, entre lá e comece a ganhar dinheiro.